A chuva de gols na quinta-feira foi Rafael Sanches. Alô, Rafa! Oi, Fernando! Jogo movimentado aqui no Estádio do Café. Muitos gols, goleada do Tubarão no final das contas. Mas o União abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti marcado pelo atacante Wellison, ex-Tubarão, inclusive. Lei do ex aí, 1x0 para o time de Francisco Beltrão. O Londrina empatou nessa bola que sobrou para o atacante Douglas Coutinho. Ele pegou de direita e fuzilou o goleiro Fleisman. No finzinho do primeiro tempo, foi a vez do atacante Caprini. O baixinho fez de cabeça e virou o jogo para o Londrina. Ainda no primeiro tempo, Caprini mais uma vez. Pegou a sobra dentro da área e fez o terceiro. No segundo tempo, o União assustou e diminuiu com o gol de cabeça do Rodrigo Jesus. Só que em mais um pênalti, dessa vez a favor do Tubarão, o lateral Eltinho deu números finais à partida. 4x2. O Londrina chega aos 14 pontos e sobe para a quinta posição do campeonato. Agora, são dois desafios fora de casa. Primeiro, no domingo, às 7 da noite, lá no Germano Krieger, contra o Operário. Rafael Sanches para o Primeira Hora.